Eu tenho que compartilhar com vocês uma benção A minha querida, ilustríssima e maravilhosa mulher Raquel Participou hoje do primeiro dia de fisioterapia Do joelho dela Daquele joelho, daquele joelho Primeiro dia de fisioterapia E ela está saindo maravilhada Porque está conseguindo fazer movimentos que nunca antes conseguia fazer Depois das dores Desde dezembro E agora estamos vendo a luz no final do túnel Foi assim, foi dor Ela disse assim para mim, preparada para sentir dor? E você respondeu o que? Aí eu disse, vamos lá Preparada Porque essa é ruim para dor, é mole Que sol Estou ali mesmo Faço depilação chorando Mais fácil Mas eu sofro mesmo Esses raios de sol São parênteses Hoje eu Cadê a igreja Hoje eu atravessei Um ceguinho Acho que 10 estrelinhas no céu Hum Ele estava lá esperando Parado 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 Nossa Ela puxou Mas é puxado Ela colocava o braço com tanta força Não sei Não sei onde aquela guria tem força assim não Em cima da parte superior do meu joelho E esticava Até quando ela se debruçou mesmo do meu joelho E esticou Ainda segurando aqui Que lua estrela Eu estava na antessala e estava só ouvindo os gemidos lá E teve um momento que eu senti que você até chorou acho Ou imaginou Não foi nem a cabeça Quando ela me colocou de bruxo E aí ela dobra meu joelho Você está aqui de bruxo né E ela vem aqui ó E estica meu joelho para trás Gente Aquilo foi muita dor Você é de forte, resistente Esse foi o barulho que eu ouvi Ele está sofrendo a coitada Oh meu Deus do céu Mas é para o seu bem né Vou fazer terças e quintas às 17 horas Esse papel que você trouxe aí Já estava com esse papel aí? Com essa radiologia Já Foi a ultrassom do joelho Então terça e quinta às 17 horas Tem mais uma sessão de dor Não pode ser 16h30 que ela não tem esse metade de horário É só horário cheio Então você vai sofrer nesse terça e quinta Então amanhã tem? Não, porque hoje foi segunda Então amanhã na próxima Na quinta Agora tem quinta E depois terça e quinta Quinta e terça Quinta e terça Mas que bom né Que está havendo agora uma solução Para o seu problema Para o seu problema Porque a fisioterapia Eu fiz três anos de fisioterapia nessa pele Na mesma pele Na mesma pele Na mesma pele Só que ela não tinha esse problema do momento Ela só tinha uma dor Agora não tem dor Ela não estica É E agora Depois que fizemos o seu trabalho de fisioterapia Fizemos o trabalho de fortalecimento E não estou normal Ah E depois você vai entrar para ver esse exercício Quando eu estou de bruxos Barrigo para baixo E dobra assim Que ela só tem que fazer mais Então vejo e faço contigo Mas sem ele vier Porque eu não vou ele vier Ela disse assim Mas será que ele vai ter coragem de dobrar a tua pele? Eu disse Ele é ruim Ele é ruim Eu sou ruim para o bem É diferente Eu sou ruim para o bem É diferente do que eu sou ruim para o ruim Eu sou ruim para o bem Se existe remédio bom Existe remédio amaro E é que salva Então Esse fortalecimento É dois dias aí Mas eu tenho que fazer encargo Não Eu vejo Aprendo Faço Tranquilamente Você Sem nenhuma pena Eu sei que O maior beneficiado disso Também Será eu Voltando da bicicleta Vai Que não desespera Não tem que ficar lá esperando você Para a coisa Amor da minha vida Muito obrigada Vem Te amo Vai levar a vinha Eu tenho duas águas Gostou do pãozinho que mantei? Tem Deve então Deve esquecer Ela gosta de deixar um lixo Dá um tchau aqui para o pessoal Até 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 Celulato aí Feliz? Feliz É É gente É uma fisioterapia Ela Teve um acidente E nesse acidente Ela Machucou o cotovelo E machucou o joelho Só que o joelho O cotovelo Teve fratura exposta Teve fratura exposta E no joelho Ela não percebeu Que estava Que estava Cuidado Do 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 Agora Tenta Cuidando Do 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 Ela To Do 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 Legenda por Sônia Ruberti